Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobótico Brasileiro Se você não for inscrito no canal, se inscreva Lembrando, tem sorteio aqui toda semana, tá? Sorteio de armas, robôs Então se você quer ficar por dentro e não perder nenhum sorteio Se inscreva no canal No vídeo de hoje vamos trazer esse módulo Como ele funciona? Onde você deve usar esse módulo? Então, ele funciona como um Repair Amplifier Similar ao Nuclear Amplifier Porém esse aqui é de defesa, certo? Ele recupera vida por cada stacks Cada stacks que você upa ele na partida Ele funciona como se fosse um mecânico Aí conforme você vai upando os stacks Ele vai funcionando igualzinho um mecânico Vai recuperando vida durante a partida Quando você enche todos os stacks Você ganha 25 pontos de defesa Você recupera dano cinza Que é aquele dano irrecuperável, né? Você consegue recuperar E você fica muito forte Eu vou mostrar pra vocês Porém, esse módulo tem um segredo, né? Eu vou usar aqui o primeiramente Nesse gameplay No level 1, certo? E na próxima gameplay Eu vou usar ele full, certo? Vocês vão ver a diferença E o segredo, né? Pra ele funcionar direitinho Porque se você usar de qualquer jeito Também não funciona direito Começando a gameplay aqui Com o revenante, certo? O meu revenante tá full As armas tá full Porém, o reparei no primfire Ele tá no level 1 Nessa gameplay, ó Vou mostrar pra vocês A diferença O que tem que fazer Pra ele funcionar certinho, né? Porque se você Só cair no level 1 E partir pra guerra Não vai funcionar Tá Aqui, vamos avançar ali Deixa eu ver Avançar ali Ali no farol Não vai dar distância, vai? Aí, deu distância Mas eu vou pra ali Ou aqui pra baixo Deixa eu ver Pode que devemos ir Eu acho que o Leandro Tá nessa partida, né? Como que você carrega os stacks, certo? Primeiro Você tem que receber dano Então De preferência Você tem que colocar ele Num tanque Exemplo Num invader Num fenrir Num revenante Num falcon tradicionalista Num shell Em robôs que tem bastante vida Porque vai precisar De bastante vida Pra poder ativar isso aqui Por completo Exemplo Meu revenante tem Meio milhão de vida Certo? Então Ele vai carregar Muito bem Aqui Vamos Cadê o Leandro? O Leandro que tava nessa partida Ó, pode ver Eu tô recebendo dano Certo? Cada vez que eu recebo dano Ali onde que tá mostrando a setinha Do mais ele vida Ali Tá recarregando vida Como se fosse um mecânico Eu tenho um mecânico na habilidade Mas Funciona junto com o mecânico, né? É o Leandro Deixa eu ver Ó o Leandro aqui, gente Ó o Leandro Ó o Leandro aqui Bora, Leandro Vai pegar sinal não Tchau, Leandro Beleza Vamos continuar aqui Aqui eu vou ficar um pouquinho Recebendo dano aqui, tá? Enquanto eu tento pegar esse farol aqui Vocês vão ver Olha lá Tá recarregando Tá recarregando vida Ali Eu tô tomando bastante dano Pode ver que eu tô recuperando vida Usando célula pra ver Quanto mais tempo eu duro aqui, né? Ali Até agora a gente conseguiu É... Carregar 25 stacks só No módulo level 1, tá? A gente tá com o módulo aqui Level 1 E a gente morreu Com ele no level 30 Carregou só 30 stacks Pra vocês terem ideia O módulo no level 1 Carregou só 30 stacks Com um robô com meio milhão de vida Então Agora vamos colocar ele full Pra vocês verem a diferença Por que que ele tem Que tá upado? Por que que ele só funciona Upado, né? Se você tiver um Aí no level 1 Deixa ele pelo menos No level 3 Claro Se você tiver prata Pra poder upar Até o talo Pode upar Até o level 6 Mas pra ele funcionar legal A partir do level 3 Pra vocês terem ideia Aqui Vamos começar mais uma partida aqui Com ele Full agora Começando aqui Na fase da nave caída, né? Agora estamos com ele full Vocês vão ver Lembrando, pessoal Pra ele poder O módulo recuperar dano cinza E dar pontos de defesa Você precisa carregar os 60 stacks Você precisa carregar todos os stacks, tá? Pra poder recuperar o dano cinza E ganhar os pontos de defesa, tá? Vocês podem ver É só esperar e receber dano Porque não brotou nenhum Aqui pra mim fazer dano Vamos procurar, então Eu vou me jogar lá no meio, ó Vocês vão ver Tem um monte de inimigo ali Ó Comecei a receber dano Comecei a receber dano, ó Carregou 3 stacks Ó Tá carregando stacks ali 7, 9 24 27 Eu tô enxergando bem? Carregou tudo isso de stacks mesmo? 34 Certo? Olha como que faz diferença Ele upado Vocês tão vendo, né? Aquela hora no level 1 Praticamente Nós não conseguimos fazer nada Agora que a gente tá recebendo bastante dano E o módulo tá upado Praticamente tá carregando Muito mais rápido Por isso que eu falo, pessoal Esse módulo Só funciona Tando upado Tá? Vamos avançar Eu só tô esperando Carregabilidade aqui Eu vou avançar neles lá Pra vocês verem, ó Eu me joguei no meio da galera aqui A gente tá recebendo dano 47, 48 Ali Tá carregando É 55 já 55, 56 57 59 60 60? Não, 57 ainda Tá Deixa eu ver Falta só mais um pouquinho de dano Vou ter que avançar mais ali No maluquinho ali Só pra gente carregar o restinho aqui Ó A gente vai recuperar dano cinza Quer ver? Deixa eu só Terminar aqui De carregar ele 58 58 58 59 60 Recuperamos dano cinza Vocês viram? Ali Recuperando um pouquinho de dano cinza 25% E a gente ganhou 25 pontos de defesa Por isso que eu falo, ó Olha o tanto de vida que a gente ainda tem A gente tem bastante vida Carregamos os stacks todos Ganhamos defesa Recuperamos dano cinza Tudo isso Com Ali Com 367 mil de vida ainda Pra poder torrar E com os pontos de defesa, né Contando agora do módulo E do nebula Que eu tô usando Então O bicho fica muito Apelão Se você não tiver Mecânico Esse módulo aqui Vai te ajudar bastante também Mas Pode usar os dois, tá? Porque o tanque Ele precisa ficar Recuperando vida, né? Sempre bom Recuperar vida E é bom que você economiza também Um pouco do módulo ativo ali E Consome célula Mas pode ver, né? A gente gastou Bem menos tempo Pra poder Ativar Os 60 stacks Do módulo Repare Amplify Por isso que eu falo, pessoal O par Ele pelo menos No level 3, tá? Se tiver prata Deixa full, tá? Mas se não tiver muita prata Deixa ele pelo menos No level 3 Pra ele começar a funcionar direito, né? Vocês podem ver No level 1 A gente conseguiu Carregar só 30 stacks E a gente morreu E com ele full A gente conseguiu Carregar todos E ficar com bastante vida ainda Lembrando Não vale a pena Usar dois módulos No mesmo robô, tá? É mais fácil você Upar o módulo E colocar ele sozinho Do que usar dois Porque eles não se acumulam Os módulos Não se acumulam Eles apenas Carregam mais rápido É mais fácil Você upar Pra isso acontecer Eu mostrei aqui, né? Então, pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Eu vou ficando por aqui